Achei vela também. Meu abrigo, meu abrigo, o seu colo é o meu abrigo, o teu colo é o meu abrigo, achei surgir. Uma estrela no céu cada vez que você sorrir há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Hum, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, sim, um altar onde a gente celebre... ...de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Hum, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, sim, um altar onde a gente celebre... ...que a gente celebre e tudo que a gente sente. Sim, sim, um altar onde a gente tem uma estrela no céu. Sim, um altar onde a gente tem uma estrela no céu cada vez que a gente tem uma estrela no céu. ... ... ...